Música Levantei bem cedo, bati os de som E fiz um mate bem ajeitado Liguei o rádio numa estação O radialista passava um recado Diz que ali na fazenda vizinha Tavam precisando de um bom empregado Que fosse campeiro e bom domador Que entendesse um pouco também de alambrado De preferência que seja solteiro Se for desse jeito, está contratado Música Chimarrei um pouco, montei meu cavalo Cortei a coxilha no pingo tostado Eu que sou campeiro e bom domador Ando solteiro e tô desempregado Por volta da tarde cheguei na fazenda De longe avistei um campeiro sentado Veio de casa e ele me recebeu Falei da notícia que escutei no rádio Ele me disse Eu venci o pingo Da onde tu veio Deve estar cansado No outro dia era muito cedo Um galo fino, acorda os pago Olhei pra fora, vistei lindos Campo e lá no palanque o redomão matado Me disse o velho, todo o mar é pra ti Te asseguro que está contratado Olhei pro céu e pedi adeus Volte pra terra, me faça um costado Olhei a perna, só saio veiando E fui me ajeitando e surrando cruzado Nunca tinha visto uma coisa daquela Matungo veiaco dos quatro costados Mas parecia um temporal Deixando o rastro no capim molhado Me foi me aqueando, me foi disparando Lá numas alturas já estava cansado Atratizito, eu voltei pra estência Me disse o velho, tu está contratado Por muitos anos ali trabalhei Na grande fazenda, notícia do rádio Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Levanto cedo e agradeço a Deus Por mais um dia que vai começar Aqui no borraio faço meu mate Eu chamo meu Deus pra nós te marear Dá-lhe a pouco e tu arrumou meu café Eu convido Deus pra nós saborear A lida de campo é perigosa e bruta Eu chamo meu Deus, vem me ajudar O dia que eu monto um cavalo chuco Eu chamo meu Deus, vem me ajudar Sai bem aqui ando e o campo se abre Ali chega Deus, vem a madrinha Tudo que eu faço é pensando em Deus Do sol sair, no sol entrar Sou um homem simples, mas rico com Deus Devo alegria no meu cantar Meus passos na terra é guiado por Deus Ele acompanha por onde eu passar Obrigado Deus por ser meu amigo Quando eu te chamo, vem me ajudar Não me abandono e meu Deus eu te peço Eu não sou ninguém se o Senhor me deixar Obrigado Deus pela vida que eu levo E este mundo que eu tenho andado Aonde que eu possa viver livremente Basta que eu seja um homem educado Obrigado Deus pela minha saúde E este talento que eu fui contemplado Humildemente meu Deus eu te peço Volte pra terra, me faça um costado Abençoe Deus a minha família E estes amigos que estão do meu lado É você meu pai que me leva de pé Venha meu Deus, eu preciso um costado É você meu pai que me leva de pé Venha meu Deus, eu preciso um costado Eu sei meu pai que me leva de pé Eu sei meu pai que me leva de pé Venha meu Deus, eu preciso um costado É você meu pai que me leva de pé Obrigado.